Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, é um prazer receber você. Explicando que esse canal é um canal voltado para o autoconhecimento, para a autocura, para o empoderamento pessoal. Aqui nós falamos de física quântica, de física relativística, de neurociência, epigenética. E, sobretudo, nós trabalhamos no intuito de levar conhecimentos que possam te ajudar no teu autoconhecimento. A você ser uma pessoa melhor, a você conhecer como você funciona, seus pensamentos funcionam, seus pensamentos operam, seus sentimentos, e como você pode, a partir da elevação da sua vibração, criar uma realidade que seja mais favorável para você, mais saudável, saber como se libertar dos medicamentos químicos, viver uma vida natural, como o pai da medicina dizia, fazer do seu alimento o seu próprio remédio. E do seu remédio, o seu próprio alimento. Se você gostar do conteúdo, lembre de curtir, compartilhar. E se você tiver uma pergunta, deixe a pergunta aqui, porque na TV Saúde Quando, que é esse programa de hoje, eu respondo uma pergunta toda semana, e eu escolho as perguntas aí nos comentários. Então, deixe uma pergunta interessante, quem sabe, eu estarei contemplando você na próxima semana. E a pergunta de hoje é bem interessante, é a pergunta da Guta Gomes, né? Ela fala o seguinte, Professor, como faço para ficar conectada com essa firmeza de pensamentos, confiança o dia todo? Quando eu estou te ouvindo, eu fico com muita fé. Horas depois, eu já volto às dúvidas. Me ajude? Quero mudar. Guta, essa pergunta é sua. É uma pergunta de praticamente todas as pessoas, de mim mesmo, porque o que eu ensino para vocês aqui, eu estou ensinando para mim mesmo, né? Então, primeiro, é importante a gente entender que nós, seres humanos, somos cíclicos, né? A gente não consegue se manter o tempo todo do mesmo jeito, tá? E é importante também saber que nós temos, nós somos guiados por memórias. Então, o nosso cérebro é praticamente uma recordação das experiências passadas. E ele é um simulador. O que é que o cérebro faz? Você não tem como parar o cérebro e trabalhar a mente, né? Que faz o cérebro, coloca o cérebro em ação, né? Ele fica simulando, né? Porque o que é que acontece? Nós, né? Todas as experiências que nós vivemos, desde o útero da nossa mãe, estão gravadas no nosso cérebro, em arquivos, né? Banco de dados, que eu costumo chamar de softwares, né? E nós temos, digamos assim, as nossas prerrogativas. Ou seja, qual é o instinto mais importante de nós? É o instinto de sobrevivência. Então, por isso que o cérebro é quase um defeito neurológico, de acordo com os neurocientistas, ele tende a simular e dar mais atenção àquilo que nos ameaça. Aquilo que não deu certo na nossa vida. Aquilo que gerou sofrimento, que gerou trauma. E aí é onde está o segredo da coisa, viu, Guta? Eu entendo agora com clareza aquela passagem bíblica que Jesus diz, orai e vigiai. Orai poderia ser também meditai, né? Porque na oração e na meditação, quando nós estamos conscientes, nós estamos no presente. Então, nós não estamos nos conectando aos lixos emocionais e mentais do passado, que é muito comum acontecer isso. E vigiai, vigiai o quê? Vigiai você mesmo, vigiai a mim mesmo. Então, nós precisamos estar vigilantes, porque na maioria das vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os maiores sabotadores. Somos nós que puxamos os nossos tapetes. Por quê? Porque nós estamos presos às experiências negativas e o cérebro simula. E quando ele simula, você não sabe a diferença se você está vivendo aquela realidade ou se você está imaginando, né? No momento que você pensa, você começa a criar a química daquela... É associada àquela experiência, né? E essa química é chamada de emoção, né? Emotion, né? Então, é energia. No inglês, emotion, quer dizer, energia em movimento, né? Então, emoção é energia em movimento. Então, o que acontece é que nós precisamos estar criando... Primeiro, entender que nós flutuamos, né? Uma pessoa, em um minuto, é comum uma pessoa, entre seis a oito segundos, ela se desligar. Você está lendo um livro, de repente vem um pensamento. Então, você tem que estar muito centrado, buscar aumentar o seu tempo de presença para que você aumente a sua inteligência emocional, a sua inteligência positiva. Então, uma das coisas que eu mais recomendo é a meditação. Outra coisa que eu recomendo é a leitura de livros que te empoderem. Livros que tragam você para esse caminho da transformação. As afirmações. Se você for lá no meu Instagram, todo dia eu estou criando, colocando um comando quântico nesse período da quarentena. Você vai encontrar todos os dias no meu Instagram uma frase e uma interpretação da frase que é exatamente para dar um comando para você. Você tem que dizer seu cérebro para onde ele vai. Se você não disser para onde ele vai, ele vai para o lugar onde você não deu certo. Ele vai para o lugar onde você sofreu. Ele vai para o lugar onde você se decepcionou. Ele vai para o lugar onde você se traumatizou. Então, a primeira coisa é você entender que ele tem esse comportamento automático. Você é que tem que redirecionar ele. Então, por exemplo, a prática da gratidão, ela é considerada uma prática extraordinária porque ela funciona praticamente como um antídoto. A gratidão funciona como um antídoto para as baixas energias, para as baixas vibrações. Então, quando você acordar, é um momento que o cérebro vai trazer a negatividade. É muito comum o ao dormir. E aí você entra com a gratidão. É o antídoto. Então, se você começar a trabalhar, a fazer isso, digamos assim, sistematicamente, no dia a dia, outra coisa é você respirar. É você ter cuidado, a atenção na sua respiração. Pensamentos muito obsessivos, porque os pensamentos não têm controle sobre ele. E aí, ó, expira no baixo vento, bota a mão na barriga, inspira, segura até cinco, segura um pouquinho, solta, contando até cinco. Se quiser, expande um pouco mais a expiração, que lhe dá a sensação de relaxamento mais rápida. Então, tudo isso são artifícios que nós podemos usar. Ou seja, orai e vigiai. Atividade física é muito bom. Banho de sol para aumentar a imunidade, aumentar a atividade do seu sistema imundo e no seu corpo. Então, são práticas como yoga, tai chi shuan, tudo isso, nós precisamos aumentar o estado de presença. Entender que nós oscilamos. A questão é você oscilar para a negatividade. É você oscilar para esses padrões que te puxam para o buraco, literalmente, puxa para o lugar onde você tem menos energia. Então, entender que a oscilação, ela existe. A questão é você não ir para esse campo da negatividade. É você se auto-vigiar. É você estar atento para onde você está indo e você procurar redirecionar, assistindo bons conteúdos, procurar bons filmes. Cuidado para ficar ouvindo muita negatividade. Isso vai deixar você... Primeiro, fragilize o seu sistema imune. E outra, você ativa esse circuito da sobrevivência, que vai fazer com que você tenda a ir para esse lugar. Onde você perde a confiança, onde você perde a sua força. Então, identificou alguma mudança de padrão, entra no espectro da gratidão. Por quê? Porque agradecer é uma forma de você mudar a química do seu corpo. Você sai dos hormônios de estresse, você vai para a ocitocina, você vai para a serotonina, você vai para a dopamina. Vem sendo estudado em Harvard como a ciência da felicidade. Então, faz isso. Orar e vigiar, meditar, aumenta o tempo de meditação também. Eu vou deixar uma indicação para vocês aqui. É um momento muito bom para você ler esse meu livro, que é um best-seller. Dê um salto quântico na sua vida. É um livro... Toda semana eu recebo depoimentos espontâneos lá no meu Instagram. Dá uma olhada lá. Então, ele tem um processo de transformação. Conhecimentos que levam à transformação, né? Como treinar sua mente para viver no presente e fazer o mundo conspirar a seu favor. Então, esse livro é um bom antídoto para você. E você, nós estamos... Inclusive, nesse momento agora especial, a gente está com a promoção desses dois livros. Esse aqui é Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Nesse tema, o processo de transformação, eu vou perguntar quem é você no primeiro capítulo. No décimo primeiro capítulo, eu vou perguntar quem é você de novo. Se você fizer os exercícios... Cada exercício tem... Cada capítulo tem dois exercícios. Tem muitas frases de empoderamento. Você vai receber, inclusive, um áudio com as frases de empoderamento que tem aqui. Com a trilha sonora de Daniel Nancar. Você vai receber a Meditação da Gratidão de Bônus ao comprar o livro. E vai receber uma música minha, que eu sou compositor também. E esse livro aqui é um livro diferente. Não é um livro para você ler normalmente, painel por painel. Você faz assim, por exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos imaginar algo aqui. Então vamos nos conectar numa mensagem que esteja associada à temática de hoje. Então você faz isso, né? E você abre a página. Bom, aí o que veio foi exatamente isso. Comece o dia com uma saudação ao sol. Se estivesse chovendo, saúde também a chuva. Escolha não ser apenas uma parte consciente do universo, mas ser o veículo consciente pelo qual o universo se expressa através de você. Então veja aqui a frase que eu escolhi, né? Escolhi aleatoriamente. Eu abri o livro aqui, né? Aleatoriamente. Ela tem a ver com exatamente o que nós estamos falando. Ou seja, escolha não ser apenas uma parte consciente do universo, mas ser o veículo consciente pelo qual o universo se expressa através de você. Para que isso aconteça, você tem que estar mais no presente. Você tem que estar vigilando a qualidade dos seus pensamentos. E aí sim você vai estar cocriando uma nova realidade, tá? Você vai... Eu vou pedir para a nossa equipe colocar o link aí na descrição, mas você pode colocar no comentário. Eu quero. Porque aí a nossa equipe coloca o link, tá? Você vai receber esse livro em casa. Os dois livros com esses bônus que eu falei. Meditação da Gratidão. Usar os slides com as frases de empoderamento com trilha sonora. E vai receber também uma música, uma composição recente minha, com um conteúdo muito bom também para você, tá? Então você vai receber isso aqui por R$ 87,00. E o frete é gratuito ainda mais. Então estamos aí com essa super promoção. E aí eu indico para você exatamente isso. A leitura de qualidade de empoderamento. São estratégias que você pode usar para nesse momento da quarentena você aproveitar para evoluir, para se instruir, para se autoconhecer. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo, assina o nosso canal. E deixa aí o seu comentário. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí. Quem sabe eu estarei respondendo na próxima semana. Um grande abraço para você.